O seminário foi promovido pela Secretaria de Comunicação da Câmara dos Deputados, Assembleia Legislativa, Câmara Municipal de Natal e a Associação Brasileira de Televisões e Rádios Legislativas, a Astral. Em debate, orientações para a criação de rádios e TVs pelas câmaras municipais potiguares e o fortalecimento da rede legislativa de rádio e TV digital. A rede começou a ser implantada na região sudeste, né? Então, agora que a gente está começando a conhecer a realidade aqui do Nordeste, do Norte, onde existe mesmo uma dificuldade maior de investimento. E a gente, junto com as assembleias, vamos buscar formas de viabilizar esses canais que o mais importante é levar a comunicação do legislativo para toda a população. Participaram do evento gestores em comunicação, deputados federais e estaduais e ainda o secretário de comunicação social da Câmara Federal, deputado Kleber Verde, além de presidentes das câmaras municipais da capital e do interior do estado. Em Natal, por exemplo, a TV Câmara foi uma das precursoras. A TV Câmara é a pioneira das TVs legislativas aqui no Nordeste e a grande pioneira na cidade do Natal. Foi a primeira grande TV legislativa aqui instalada e obedecendo o que nós vivemos hoje, obedecendo o que diz a época, o que clama a época, o que pede a época, precisamos de transparência. Transparência em todos os setores da atividade política. E como a TV Câmara é uma câmara eminentemente política, é uma câmara de uma instituição política, é uma TV de uma instituição política, que é a Câmara Municipal do Natal, Então, é importante demais essa TV para a comunicação com a comunidade. Dentre os debates, a expansão da rede legislativa para cidades do interior, graças ao compartilhamento de canais e custos. No Rio Grande do Norte, Mossoró passa a integrar a rede, através de um termo de cooperação técnica, assinado entre a Câmara de Vereadores do município, Assembleia Legislativa e Câmara Federal. O presidente da Assembleia, deputado Ezequiel Ferreira, destacou a importância dos debates e falou sobre o papel social e educativo adotado pela emissora no Rio Grande do Norte. A televisão é um meio de comunicação que, nessa Casa Legislativa, estamos lutando, já semana passada tivemos em Brasília, para ampliar esse sinal. A Assembleia Legislativa quer levar a TV Legislativa, não só para mostrar o trabalho de todos os deputados, mas também numa parceria com o Instituto Legislativo, poder levar o ensino a longa distância. Essa Casa, sem dúvida nenhuma, nessa gestão, com o apoio de todos os seus pares e do grupo que administra a Assembleia, tem a visão de usar a TV Assembleia, de usar os meios de comunicação também, para chegar àquelas pessoas que não têm acessibilidade ao ensino.